Eu prefiro ser autônomo. Eu tenho que falar e não concordo. Rapaz, eu prefiro a gente ficar livre, meu trabalho é livre. Mais do que isso, o Estado já tá me roubando, sabe? Eu sou contra. Sem taxa, esse negócio de governo. É assim. Qual é o seu nome, meu parceiro? Pedro Henrique, brother. Pedro Henrique. Cara, quantos aplicativos você faz aqui no Espírito Santo? Apenas o iFood hoje. Só um? Quantas horas você trabalha por dia? De oito a sete horas. E assim, quais os horários que você mais gosta de fazer entrega? No horário do almoço, de seis às dez. Seis às dez? Isso. Entre os dois, qual é o melhor? O almoço ou seis às dez? O almoço. O almoço é o melhor? O almoço hoje te dá a garantia de você fazer um dinheiro, sacou? Na noite já é um tiro mais no escuro ultimamente, a não ser quando os dias específicos. Entendi. E você é qual o score? Hoje eu sou o score três, eu não sei amanhã. Aqui, olha só. Teve uma atualização no Brasilzão aí, alguns estados só, chamado Saúde da Conta. Sim. Você já viu? Não, não. Esse não. Saúde da Conta, eu vou tentar te explicar. É uma barrinha, se ela estiver alta ali, a Saúde da Conta está boa, se ela for diminuindo, dá para você entender se você está fazendo mal e poder melhorar. Ah, não, sim. Tem aqui? Tem, aqui tem. O teu tem? O meu tem. Gostou dessa atualização? É, você fica ligeiro, né? Se você está indo mal, se sua conta tem perigo de você cair, né? De você perder a sua conta. Isso é bom também. Qual nota você dá para esse projeto? Nota sete. Sete? Sete. O que poderia melhorar no Saúde da Conta? Cara, eu acredito que assim, se o Motoka, ele trabalha certo, da forma correta e justa, como entregando todos os pedidos, eu acho que está sendo bem isso aí. Está sendo bem trabalhado. E o score, a interface ali, as explicações, a transparência do score, está achando legal? Cara, tem umas coisas ainda que deixam a desejar. Por exemplo, quando o pedido deu ruim, por exemplo, hoje eu tive uma rota deslocada, eu com o pedido. Nesse caso, o meu score vai cair, porque foi uma coleta que eu aceitei, foi a corrida que eu aceitei, mas não entreguei. Então, essas coisas assim, deixam meio um devaneio, entendeu? Entendi. Vamos lá. Está acontecendo em alguns países, e está tendo muito comentário, já teve mesa, tripartite, regulamentação dos aplicativos. Qual a sua opinião sobre a regulamentação? E se você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, e como eu disse anteriormente, eu acredito que seja um tiro no pé para qualquer pessoa que quer ter independência sua, sua independência de horário. Porque nós já pagamos em excesso, eu sou MEI, sacou? Então, eu pago R$80,00 todo mês para o Estado. Essa já é a parte que eu tenho que dar para o Estado. Mais do que isso, o Estado já está me roubando, sacou? Você paga em dia o MEI? Paga em dia o MEI. Já precisou usar os benefícios? Não. Sabe quais são? Para você ter ideia, nem eu sei todos os benefícios que eu tenho, mas eu não uso, já tem mais de cinco meses que eu tenho o meu MEI e eu não faço uso. Além de pagar, nunca precisei dele, de fato. Você acha que a aposentadoria, o entregador poder aposentar e estar ali seguro em caso de acidentes, seria bom? Seria uma segurança maior para nós, né? Porque, por exemplo, se você sofrer um acidente hoje, no iFood, se você não tiver seus recursos guardados, você fica na mão. Ele tem até um seguro, conhece? Não, esse seguro eu conheço, já tive amigos que já se acidentaram e que passaram mal para receber e quando receberam, não era o valor que deveria ser recebido. Por exemplo, teve um amigo meu que recebeu 300 reais e ficou dois meses em casa. Sacou? Então, assim, você acha o seguro justo, mas poderia melhorar? Poderia melhorar bastante. Poderia melhorar. Porque tem pessoas que ficam três meses acamadas e, nesse caso, da onde que ele tira esse dinheiro? Sacou? Tá ligado. Se o governo regulamentar a plataforma, os aplicativos, você continua nos aplicativos ou vai procurar um CLT ou vai trabalhar outro trampo? Vai arrumar outro trampo? Cara, vai depender muito da análise do todo, né? Porque o que pode acontecer? Eu recebo eles, eu regulamentar o aplicativo, mas eu receber bem mais do que eu recebo um CLT com as oito horas trabalhadas, mas pode ser um tiro no nosso pé. Então, nesse caso, vai ser uma análise. Mas eu acredito eu, como a gente já tem, eu, vocês aqui, já temos a experiência, onde o Estado está, a gente não vai bem, cara. Mas não vamos bem. Então, tu acredita que se o Estado meter a mão ali não vai dar bom? Se o Estado colocar a mão não vai dar bom. Isso a gente já tem a prova de tudo aí. Tanto que as pessoas hoje têm a saúde pública, mas preferem o particular. Eu estava pensando nisso hoje, para você ter uma ideia. Sacou? A gente tem os hospitais públicos, mas se puder, a gente procura os particulares. Porque o público não funciona. É brincadeira. Eu tenho dado algumas sugestões para algumas pessoas dos Estados que a gente está indo. O Rota 9 vai para 9 Estados. Para que essas pessoas sejam a voz do seu Estado, crie um TikTok, um Instagram, um canal no YouTube e seja a voz do seu Estado. Aqui no Espírito Santo, eu não conheço nenhum canal do YouTube. Eu estou falando isso por quê? Mano, você manda muito bem no papo, cara. Se você precisar da gente, a gente tenta te ajudar a te levantar. Cria, conta nas redes sociais. E, pô, seja a voz daqui do Espírito Santo, você vai ajudar o teu povo. O que você acha? Pô, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Dá para a gente tentar. Isso aí. Vou pegar teu contato e vou ficar trocando ideia. Valeu? Valeu. Muito obrigado, meu irmão. Boa sorte para você, o pessoal do Espírito Santo. Qual é o seu nome? Júnior. Júnior. Você sabia que a gente está fazendo o programa Rota 9, Viajar para 9, Estados do Brasil. Estou acompanhando. Está acompanhando? Hoje a gente veio dar voz para a galera daqui. Está tocando muito aqui? Está rajando? Está gostosinho. Está gostosinho? Só a taxa aqui está baixa. Me escolhe três. Por que você quer dizer da taxa? Rota 9,50 não está dando mais. Esse ano não teve aumento. Todo ano teve aumento. Pelo menos Rota 9,50 estava bom. Rota 9,50 estava bom. Se aumentasse Rota 9,50 por ano ainda estava bom ainda. Esse ano não teve aumento. É uma vergonha com esse aumento da gasolina a seis pau. Você fazer entrega de Rota 9,50 e duas por sete, bicho. Pelo amor de Deus, gente, para o filho em casa, isso é uma brincadeira. É um tapa na cara do entregador, né, bicho? iFood, eu não falo nada, só observo. Mas eu vou te fazer outra pergunta. Dá vergonha? Vou falar contigo. Agora outra pergunta aqui rapidinho. Está por dentro alguma coisa aí de um papo de regulamentação? Uma parte daqui é meio global. Estão querendo jogar no Brasil? Apoia ou não? O que você tem a dizer? Rapaz, eu prefiro a gente ficar livre mesmo, trabalhar livre. Sem taxa, sem negócio de governo, de pagar imposto. E para nós aqui, o certo é a gente trabalhar em vários aplicativos para poder tirar a grana. Quando um está ruim, o outro está bom. E assim você vai levando a vida. Tu prefere do jeito que está do que regulamentar? Do jeito que está, mas pagando certo. Pagando errado, do jeito que está, não dá, não, bicho. Qual escolhe você é? Três. Estou com 1.200 entregas no iFood. Ó, é 1.200 entregas. Eu estou com 3 anos no iFood. Você faz outro aplicativo sem ser o iFood? Faço. Faço o melhor aplicativo que está tendo agora, a Nexa, aqui em Vitória. Melhor aplicativo de entrega que está tendo aqui agora. Taxa mínima 10 é 7,10. Agora mesmo, estou indo para Mata da Praia 3KM por 12 reais. Para me ganhar 12 reais do iFood, é 3 chicotadas, eu tenho que tomar. Aqui eu estou indo com um chicote só por 12 reais. Na Nexa. A melhor que está tendo aqui no Espírito Santo que chegou agora para sacudir a Nexa. Eu até cortei de fazer iFood. Tem duas semanas que eu não faço iFood. E tem bastante entrega dela aqui? É grande em Vitória, no Espírito Santo? Está crescendo, está crescendo muito. E outra, dá bag, dá promoção. Meiaçou a chover. Deu essa nuvem aqui, nós já estamos ganhando promoção aqui já. Só meiaçou a chover. Os caras jogam a promoção, não tem miséria, não tem mimimi. Está entendendo? O iFood está se colachando, bicho. Esse aplicativo é Nexa? Nexa. Nexa, ele tem entrega dupla também? Tem entrega dupla, entrega tripla. Paga dobrado. Se a entrega foi R$9,50, paga o duplo de R$9,50. Não tira, não tem negócio de tirar não. Eles pagam o valor bruto. Os caras é ruim. Os caras é ruim. Vou me mudar para o Espírito Santo. Agora, quanto tempo desse aplicativo aqui? Rapaz, já está com uns três meses já, mas já está tomando geral, tá? Está ganhando o iFood. Está ganhando, está tomando a boquinha do iFood. Rapidinho, veja aí. O problema é que depois o aplicativo pode mudar, né? Será? Rapaz, se mudar, pior do que o iFood não vai ficar não. Isso aí, o caramba. Deixa eu mostrar aqui. Aí, pera rapidinho, deixa eu finalizar com ele, eu vou contigo. Então, é isso aí. Meu camarada, o Score, você tem visto que teve umas mudanças, umas atualizações? Você gostou? Rapaz, sobre isso aí, tá bom. Sobre o Score, tá bom. Sobre a assistência, o iFood dá em pedido, em pedido errado, pedido não encontrado. Então, a assistência é muito boa. O aplicativo deles não buga, é bom demais. O que está faltando é preço, é valor. Dá valor, o motobor, só isso. Uma coisa que eu não sei aqui no Espírito Santo, aqui o cliente quer que suba ou é igual São Paulo, que não precisa? Não, aqui prédio, eu peço que o pessoal até desce, o pessoal aqui é bem educado. O negócio é mais prédio comercial que o sistema em que a gente sobe, mas aí a gente manda o chat e eles descem, acaba descendo, eles compreendem. Ah, mas aqui a facilidade, tem agressões, briga entre cliente e entregador? Tem não, tem não, aqui é tranquilão. Aqui, tá dando bag pra geral. Esse aqui que é o aplicativo, ô Nexa, eu quero uma bag, Nexa. Você em contato direto com o chefe? Direto. Faça o meu contato pra eles. Ó, e outra, bag, tá bag, e aí? E aí é bag, olha a lateral da bag, olha os bolsinhos, aqui dá bag, não tem choro, tem negócio de ficar chorando pra comprar bag não. Vai food, chegou muito bem, dando bag, dando tudo, agora não dá mais nada, não dá mais nada, se você quiser você tem que comprar. Aqui não, é de graça, toma e leva. Nexa, vai pro Rio de Janeiro, Nexa, ó o maluco, chegou aí já buzinando. vamos ver se ele quer falar com a gente, aceita? Vem pra cá, e aí? Qual é seu nome, irmão? Jailson. Jailson, do Espírito Santo, tá? E aí irmão, quais aplicativos você faz? Rapaz, eu trabalho só no iFood, tem outro instalado, mas compensa não. E esse Nexa aí, tem o que dizer? Esse Nexa eu tentei fazer duas corridas com o Eason. Não gostou? Não, não, não. O que que houve? O que você achou dele? Rapaz, rota, rota de evolução é ruim, não paga deslocamento, pra receber a taxa é muito alta. É complicado. Quanto que paga a taxa pra receber? Se tem, tem os dias deles, né? Tem os dias. Você tem que agendar uma semana antes pra você receber sem taxa. Se você for tirar coisa de um dia, dois dias, aí é 10, 50 ou mais, coisa assim. Já nem sei mais se eu quero adexar no Rio de Janeiro. Vamos analisar, vamos analisar mais. Então, vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre outro assunto. Você é qual o escolhe no iFood? Eu sou 3. 3? Toca muito? Toca bem. E quem escolhe 2 e 1, seus amigos? Toca? Toca também, mas dia de semana, quando a demanda tá mais fraqueada, sofre. Tu é nuvem ou OL? Eu sou nuvem. Tem muito OL aqui? Tinha bastante, mas ultimamente eu acho que tá acabando isso. Se Deus quiser, não, eu não vou me opinar não, né, Jorge? É melhor, né? Deixa eu fazer só o trabalho de entrevista. Teve uma atualização no score, pra você ver, a transparência. O que você acha da nova transparência? Tá bem transparente? Boa, 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 boa. Tá conseguindo entender bem ali? Você tem alguma sugestão de mudança na visão ali do score? Rapaz, até tem, mas assim sim. O que você gostaria que melhorasse? Se você não lembrar, não tem problema. Não lembra de nada? É, mas é reclamação, mas já resolveram, né? Coisa de cliente, quando quer subir, aí você não sobe e já arruma problema com você. Já avalia mal, mas aí o iFood já tá dando uma... É, já melhorou. Já teve muita atualização em cima. Aqui chegou uma atualização chamada Saúde da Conta. Não, ainda não. Não? Pelo menos pra mim ainda não. Já tá ligado que alguns estados têm? Sim, sim, eu vi nos vídeos, eu acompanho. Você vê o nível da sua conta, se tá alto, a saúde tá boa? Gostaria que estivesse aqui no score? Gostaria, claro, é bom. Então pede aí. Vejo um monte de amigo que é perdendo conta sem saber, dorme, trabalhando, levanta desempregado, não sabe nem por que aconteceu. Que a Saúde da Conta? A Saúde da Conta seria boa. Porque teria aqui, né? Claro, é bom. E agora, vamos falar outra coisa, que é um pedido especial do canal Ralf MT. Imagina que você pegue uma entrega do iFood agora e leve pra Vila Velha, e depois você pega outra e leva lá pra Serra. Sim. Como é que volta? Batendo lata? Tu gostaria de uma função chamada definir meu destino no iFood? E é que nem os outros aplicativos têm. Tu bota o endereço e ele vai te dando entrega até chegar naquele local. Seria top, mas aqui, como grande vitória é pequena, quase nunca você sai batendo lata, entendeu? Mas eu digo assim, tu nunca pegou uma entrega de vitória pra longe de vitória? Eu já, já apanhei, já apanhei. Coisa longe aí, mas o iFood me deu uma moral. Show, eu sei, mas e aí? Seria massa, pô. Vamos botar ele lá pro lado de fundão? Top. Chegar lá e poder voltar já com o entrega, nem que seja a metade do valor. Então, você botar o tipo de dentro da sua casa e ele te leva pra próxima. Na hora de ir embora, hein? Que maravilha. Gostaria? Muito bom. Eu só observo, você pede aí. Aí, iFood, manda pra nós aí essa opção. Define meu destino. Define destino pra nós aqui. Vamos na luta. Regulamentação, entende alguma coisa? Já ouviu falar? Já ouvi falar e não concordo. Prefere como? Qual a sua sugestão? Prefere do jeito que está. Precisa mexer mais pra atrapalhar, não. Precisa mexer em nada? Nada. Do jeito que é hoje em dia, tá bom. Hoje tá ótimo. Só o valor de rota mínima e tal, mas é coisas assim que vai. Qual o valor que você sugeria de rota mínima? Eu sugeria uns oito reais. Oito reais tava bom pra você? Dois, oito reais tava ótimo. Oito reais. Não dá como você falar. Aquela era, ele tava fazendo o creve um tempo atrás, pedindo coisa de dez reais, isso é coisa de outro estado. Funciona outro estado aqui. Como é pequeno, não dá. Não adianta, você sabe. Aqui tem noção. Eu acho que oito reais aqui seria uma rota mínima top. Meu irmãozão, muito obrigado, tá? Tamo junto, prazerzão. Tamo junto e acelera, né? Valeu, obrigado por acompanhar. Valeu, irmãozão. Falou, meu broido. Obrigadão. Tamo junto. Eu acompanho todos os vídeos. Obrigado, valeu, valeu. Pode continuar, pode continuar gravando. Eu tô amigna com você. Então vamos lá, mas você vai me responder pelo menos duas perguntas. Tá, óbvio. Vamos lá. Gostei que eu sou conhecido no Espírito Santo, você tá vendo, né? E vocês sabem que eu sou casado com uma capixaba? Não. A minha esposa era aqui. Eu sempre vou pra Campo Grande aqui. Conhece, Campo Grande? Conheço, pô. Uma vez por ano eu venho ali. Enquanto você vai me respondendo, quantos aplicativos você faz? Rapaz, quatro aplicativos. Quatro? Quais são? Vai citando. Uber, iFood, minha conta tava, eles desativaram minha conta foi em 2022, e aí agora eu tô com o processo judicial e eu tô rodando na Nexta e na B-Delivery. Então, você tem um processo contra o iFood? Tem um processo. Conta pra gente. Foi por conta de uma desativação que eles me deram, mandaram uma notificação pra mim, falaram que eu desativei, eu violei os termos de uso da plataforma, mas não teve explicação nenhuma. Tipo, eles não botaram, não mandaram um e-mail pra mim e falaram que cliente que foi, qual horário que foi, que dia que foi, o que que eu fiz por ter perdido a conta. E aí eu agora, no início de 2024, entrei com o processo judicial contra eles. E aí, a advogada do iFood não quis acordo, não quis conversa nenhuma, falou que não vai reativar minha conta e agora vai ficar a critério do juiz decidir, no caso, liberar a sentença pra ver se vai reativar ou não e se o iFood vai ter que pagar alguma indenização pra mim. Tu quer voltar a trabalhar no iFood? Eu pretendo, mas... Tu quer? Quero. Pede. iFood, pelo amor de Deus, reativa minha conta que tá foda, que é o Uber, pelo amor de Deus, tá complicado. Tá difícil. Tu quer voltar pra trabalhar? Só isso? Eu preciso trabalhar, mas o iFood, querendo ou não, um advogado, ele não fala que não reativa a conta. Todo mundo pode meter um processo contra o iFood, mas eles falam que é a mesma coisa, não reativa a conta. Não, mas aqui, de repente, o iFood tá vendo isso aqui. iFood, fala nada, só observa, escuta o mano aí. Tamo aí, tô de bicicleta todo dia, trabalhando só o chuva, mas o iFood até agora não reativa a conta. Você não fez nada de errado? Não. Tenho 19 pints, assim, mostrando meu histórico na plataforma, mostrando que meu histórico é bom na plataforma desde o final de 2021 e até hoje. Aí o iFood desativou hoje em dia. Qual o melhor aplicativo daqui que você tá rodando? Pra mim, pra ser sincero, tem dois aplicativos que agora tá, que é o aplicativo do momento, que é o Be Delivery, que é da Abelinha, e a Nexa, Nexa Delivery. É uma empresa parceira com os restaurantes e é como se fosse um fixo dos restaurantes. Dois a um Nexa, né? Dois a um. A Nexa toca bem. A Nexa toca. Toca bem. As corridinhas que você pega de 1km, 2km, ele tá pagando 9, 10 reais, 8 reais, bem melhor que o iFood. O iFood pagando 9,50 pra você fazer uma rota dupla, uma mexaria. Você anda 4, 5km. São Paulo, Rio de Janeiro, promoção é doidado. Mais 5, mais 6. Espírito Santo é mais 3. Então é complicado. Nada. Pode cair uma chuva aí, um raio aí, nada de promoção. É no seco. É 6,50 e olha lá, é só chicotada. Vocês saem lá em 3 dias aqui pra gente é no máximo uma semana. Exatamente. Escuta o pessoal do Espírito Santo aqui, iFood. Tem galera perdendo conta quando faz o último pedido na loja, tem galera perdendo conta quando faz o último pedido na loja, que vai devolver o pedido que você precisa daquele código pra finalizar, a loja tá fechada, no outro dia eu vou lá e bloqueio você. Tomei alerta. Tomei alerta e cancela a conta. Então assim aqui, tem galera de amigo meu perdendo conta por causa de última entrega, não tem como pegar o código de confirmação pra poder entregar. A pessoa leva o pedido em casa, no outro dia a faca come. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Eu já tiro a foto facial. Qual o seu nome? Eli. Eli do Espírito Santo. Fala comigo, Eli. Então, reconhecimento facial também tá muito difícil, porque igual ontem, eu tive que fazer reconhecimento facial quatro vezes. Então isso de reconhecimento facial é um ruim, porque isso acaba tomando muito conta da gente. Porque você vai lá, faz uma entrega e reconhecimento facial. Aí dá duas entregas e reconhecimento facial. E você tem que parar com isso, porque reconhecimento facial toda hora acaba aqui prejudicando o tempo da gente, entendeu? Então, olha só. O reconhecimento facial, ele é válido, né? Porque é pra não alugar conta. Sim. Mas o que você quer assim? É muitas vezes que tá fazendo ou tá dando erro enquanto você vai fazer? Tipo assim, no meu caso, e tem vários amigos meus que trabalham no iFood, que já relataram que são três, quatro, até cinco vezes pedindo reconhecimento facial. Durante o dia. Durante o dia. Mas quando você vai fazer? Dá tudo certinho ou dá erro? Não, dá tudo certinho. O problema é que são tipo três, quatro vezes. Quando faz, de boa. Vai certinho, mas é questão de três, quatro, cinco vezes eles pedem reconhecimento facial. Então é muito ruim. E tem mais alguma coisa que você gostaria de pedir o iFood pra modificar aqui e ajudar o pessoal do Espírito Santo? A promoção, né, gente? Porque a gente tá sem promoção aqui em Vitória. Tipo, a gente tá... Eles estão dando promoção e é muito difícil. Incentivo, você diz. Incentivo, porque a gente tá trabalhando no sol, não tem promoção. Dá chuva, a gente não tem promoção. Feriado, a gente trabalha sem promoção. Então tá muito difícil trabalhar essa promoção. Espírito Santo tem ponto de apoio pro entregador? Não, nenhum ponto de apoio. Se fosse você pedir a um. Eu não gosto de me meter, não. Ah, também, ó. Aí, Fugim, ponto de apoio pra nós aqui, ó. Pra gente no banheiro, pra gente fazer uma recarga no telefone, pra gente descansar um pouco. Um ou dois pontos de apoio pra nós aqui, ó. Top. Posso te dar uma dica? Sim. Assiste o meu vídeo que eu botei hoje no canal que você vai ver como que é o ponto de apoio do Rio de Janeiro, porque ontem a gente fez isso aqui lá. Eu mostrei o ponto de apoio todinho. Aí você pede igualzinho aquele no próximo vídeo que eu viar, beleza? Beleza. Obrigadão. Boa sorte. Você é bike. Bike. Cuidado, pedalando aí. Acidente, cuidado. Beleza? Só nas escondidas. Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius do Espírito Santo. Quais aplicativos você trabalha? Nexta? Nexta? Só o iFood também. Tô esperando a carteira virar ainda. Ah, tá. Entendeu? Como é que é a carteira virar aqui? Ah. A habilitação? É, é. Pra fazer o iFood. Mas fazer outras, não tá dando não. Ah, entendi. Pra fazer outras. Tu faz o iFood e o iFood. E Nexta. É, não tá dando não. Tá tocando bem? Toca bem? Qual a escola que você é? Eu sou três. Teixe, tá tocando bem então? Não tá não. Não tá mesmo no histórico? Teixe, explica aí. Não tá. Ó, ontem e hoje não tá tocando nada. Nada, nada, nada. Não é a demanda que caiu? Não sei. Eu acho que a Nexta tá roubando as empresas do internet. E o iFood, tudo, tudo. Tá roubando. Abriu o iFood, a Nexta tá lá. Uau! E a gente também não consegue nem coletar direito na Next. Então, rápido, o que sai? Agora fala da guarda municipal que você tava falando aí. Aqui, ó. Até vocês aí parado aí, ó. Se passar agora, tchau. É mútuo em cada um aqui, ó. A gente tem que ficar ligado o tempo todo, sair voado, sair correndo, meter as mãos escondidas. É, ainda é culpa do iFood. É a prefeitura que faz um mau trabalho. Mas não tem um ponto de apoio pra gente. Sim, vai, pede. Entendeu? Não tem um ponto de apoio, a gente não consegue ir no banheiro. Entendeu? Se tivesse um ponto de apoio, acabava com isso. Eu só venho aqui no shopping pra encher a água e ir no banheiro. Se não, tava na rua rodando. Não tem um ponto de apoio pra gente dar uma paradinha, ir no banheiro, tomar uma água. Entendeu? Sentar um pouco. Não tem, pô. Você quer um ponto de apoio? Debaixo de sol, claro. Debaixo de sol, debaixo de chuva. Debaixo de sol, ou é isso daqui, ou é a minha capa. E tchau. O único momento que a gente tem pra poder ir no banheiro, a gente tem que pedir um restaurante. Tem que pedir um restaurante. O restaurante olha pra sua cara com cara feia, como se você fosse marginal. Deixa nem a gente entrar pra coletar, pô. Abre a porta, entrega e sai e fecha logo. De motoboy, eu vou lá e quero ver ele me tratar assim. É tratado igual bicho. Não, não é bem assim, não. Eu não vou me meter, não, porque cada um é cada um, mas eu quero ver ele me tratar igual bicho. Meu amigão, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, a galera chegando aí. Eu vou parar um pouquinho, porque meus amigos também têm que fazer entrevista e eu vou ajudar. Olha só, se for novo por aqui, já deixa o like e se inscreva e ative o sino pra não perder os próximos vídeos. Eu tô no Espírito Santo, mas amanhã a gente vai pra São Mateus. Nós vamos lá. Tá bom, tá bom. A gente vai pra São Mateus, a gente vai pra Bahia, depois a gente vai pro Nordeste fazer esse trabalho em nove estradas do Brasil. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Isso aqui é o Rota 9. Siga lá na cozinha pro Corre do iFood, que lá vai estar falando da gente direto. Que a gente tem o patrocínio da Cozinha do Corre com apoio do iFood. Segue lá que vocês vão ficar por dentro do nosso roteiro semanal. Lá fala tudo, o canal do YouTube também da Cozinha do Corre. E o nosso canal, Ralf MT, Grazi, Roseno, Marcelo Castelli e o Dinho Motoboy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.